Amanda, ela começou o round um pouquinho mais cautelosa, né, e depois ela entendeu, é aquela coisa, despedida, né, última luta, a gente não sabia disso, né, eu até achei ela meio estranha entrando e tal, mas justificou, né, a despedida dela e, pô, foi uma luta que ela realmente começou ali mais cautelosa, mas a partir do segundo round, ela já botou o ritmo e foi aquilo, né, meu irmão, aposentou com chave de ouro, grande campeã. Que doideira, né, Paulão, a gente há pouco tempo aí tava discutindo em bater o recorde daquele melhor momento do Brasil com quatro cinturões e agora a gente tá sem nenhum, né, meu irmão, porque a Amanda se aposentou, a Amanda era, os únicos dois cinturões do Brasil no UFC eram dela, aí ela se aposentando, a gente volta a estacar zero, quem diria, Brasil sem cinturão nenhum e o México com três, né, meu irmão? Exatamente, cara, a Amanda fez, pô, ela fez um trabalho, cara, sensacional, né, eu acho que ela, né, ela mudou toda uma história, né, tanto, né, do MMA, tanto no esporte de combate, ela fez história, jogou dois cinturões, é, atleta espetacular, é, e, cara, assim, eu fiquei surpreendido com o aposentador, o lance dela de se aposentar, mas, em compensação, eu achei que tava na hora mesmo, sabe, tava na hora dela curtir a vida, curtir a vida dela, filha dela, sabe, é, já fez muito, né, pô, dois cinturões, sabe, defendeu, né, é, sempre, sempre foi uma lutadora extremamente agressiva, sempre apresentou espetáculo em cima de lutadores, lutadoras muito, né, é, pessoas de alto gabarito, a pessoa que fez um trabalho, pô, fundamental, e, cara, pô, eu sou fã da Amanda, ela fez um puta trabalho e, pô, todo meu, todo meu respeito por ela, tirou onda. Se aposentar com esse show, né, cara, domínio absoluto, cinco rounds, o Carlão deu 10x8 no último, eu concordo com ele. E não só isso, né, cara, ela bateu em todo mundo, né, cara, todo mundo que tinha pela frente, ela bateu, né, desde ronda round, todo mundo, ela bateu, passou, né, ela saiu passando por cima de todo mundo, quando perdeu uma luta e depois voltou, recuperou, ganhou e vambora e, e acho que ela fez o certo, né, cara, acho que muitos atletas, é, deixam esse tempo passar, né, é, ficam insistindo em competir, né, como, porque a competição, ela é, ela é, é uma coisa muito, competir é muito bom, né, a gente se aposenta, para de fazer aquilo, parece que ficou vazio, né, Então tem gente que passa um pouquinho do tempo, né, da competição, mas ela aposentou, acho que o tempo certinho, sabe, acho que ela vai ter, nós todos, né, todos brasileiros, todo mundo tem muito orgulho de ter ela como nossa campeã, e vai ser isso eternamente. É.